Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo doutorado volume 5 da primeira semana, primeiro ano de geografia. E eu vou deixar no meu Instagram essa capa com a lista dos links de todos os vídeos que você vai precisar nessa semana. Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora psicopedagoga e você me encontra pelo nome lá no Instagram. Bom, vamos lá. Atividades. Atividade 1. Leia o texto com a ajuda da sua família. Sempre que saímos de casa para passear com a nossa família, temos um ponto de partida, um trajeto a fazer e um ponto de chegada. O ponto de partida é a nossa casa, o trajeto são as ruas por onde passamos e o ponto de chegada é o local escolhido para passear. Durante o trajeto, podemos ver muitos elementos como construções, sinalização de trânsito, elementos da natureza, etc. Converse com sua família sobre um passeio que vocês fizeram na sua cidade e que foi muito especial para você. Qual é o nome desse lugar? Bom, isso aqui eu não posso responder por você. Você vai falar de um passeio que você fez com a sua família. Agora, você vai se lembrar do trajeto que vocês percorreram para chegar a esse local, onde foram passear. Tente lembrar dos elementos que você viu no trajeto. Elementos da natureza, construções, sinalização de trânsito, etc. No espaço abaixo, desenhe o ponto de partida de sua casa, o trajeto, as ruas que vocês percorreram, o ponto de chegada, o local do passeio, os elementos que viu pelo caminho. Então, pessoal, aqui, olha, na letra B e na letra C, você vai falar do caminho, né? Você vai mostrar o caminho, o passeio que você fez, de onde você saiu, por onde você passou e onde é que você chegou. Atividade 2. Agora, escreva e desenhe duas atividades legais que você fez desse passeio. Então, você brincou, você visitou alguém. O que é que você fez? Você vai colocar no espaço, nos dois espaços. Atividade 3. Você vai pesquisar junto com sua família e descobrir o nome da rua do seu ponto de partida para o passeio. Então, o nome da rua que você mora. O nome do ponto de chegada, usar lugar onde foi passear. Então, você vai colocar aqui o nome da rua do lugar que você foi passear, o endereço do lugar que você foi passear. Aqui, pessoal, não dá para eu responder nada para vocês, porque é tudo sobre um passeio que você fez com a sua família e eu não estava lá para poder responder com você. Mesmo assim, eu espero que os vídeos estejam te ajudando e, como eu já disse, vou deixar essa capa no Instagram para que você ache tudo que você precisa essa semana. Se você está gostando dos vídeos, quer que eu continue fazendo aulas como essa, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!